Começamos aqui trocação rapidona, nível 10 ali ó Trocação rapidona, galera é o seguinte, deixa o like agora no início do vídeo, beleza? Se curtindo, se está curtindo aí, quiser mais gameplay, comenta aí Pô Marco, gostei, estou aqui nível 7 Trocar um stack aqui com nível 10 E aí Sou eu filho, é o Mach mané É o boss, nível 10 lá, correu para esse cerco Já catei já filhão Desejo a todos os nubes vida longa Para que eles vejam quanto a Hades a nossa vitória Mateu de frente e a sua explosão galáctica Tá lá filhão vem, vem com o pai Não sou de bronze, estou pronto para o combate Cheia de Pegasus, deixa de recalque Sou eu filho, é o boss jogando filhão Sou eu filho, é o boss jogando filhão Sou de bronze não filho Nossa cara, está tomando de 2 a 0 já Cabe mais filhão Cabe mais filhão, pode vim Cabe mais filhão, pode vim O cara deve estar puto velho Está puto mesmo Por causa de você porra, nível 7 mano Mano, isso aqui eu classifico como se fosse o O bagulho é do Vou bater de frente com ele, é só de sacanagem velho Correu é Subiu, pilantra Ah bichinha covarde filh Bichinha covarde filhão Vai ter que correr atrás agora Só porque ele fugiu Pô, o cara que é nível mais alto tá fugindo Pô, o cara que é nível mais alto tá fugindo Pô, o cara que é nível mais alto tá fugindo Pô, o cara que é nível mais alto tá fugindo Pô, deixa ele filhão Sou de bronze, estou pronto para o combate Do santuário quase não dá para te ver Subiu as 12 caras e a porrada vai cumbir caraca, estamos no voo ele quer ficar lá ele quer ficar lá naquele canto já vi que já peidou pra mim eu já venci eu acho que tudo é psicológico se o cara já bateu de frente eu vim duas vezes com você e na terceira vez ele já foge brother já começa a meter cover pra mim já vem em cima claro que ele pode mudar o jogo com certeza caraca mano sou eu filhão tá levando bala até não poder mais tá levando bala até não poder mais filhão olha lá meu boneco que isso é o boss mano bota conta aqui comigo no baço vocês gostam de me chamar pra x1 vem pra cá vem pra cá bater conta com o papai aqui vem vem pra cá bater conta com x1 aqui comigo aqui vou mostrar pra vocês com quantos paus se faz uma canoa velho olha lá filho aqui eu aterrorizo velho aqui eu sou advogado juiz executor filhão vou lá pegar mais pegar mais filhão se escondeu na cerca de novo vai cuzão troca vai esse carro é muito lerdo correu olha lá falei pra vocês isso que é vitória psicológico filhão tá lá já derrotei ele psicologicamente já mano ele sabe que eu sou superior mano sal saindo sabe o que ele vai fazer? vai buscar helicópteros de guerra por quê? porque ele sabe que no chão no chão eu sou o guipardo filho e ele é a lebre o guipardo corre atrás da lebre tá vendo? não adianta não adianta uma hora vai bater ou eu posso bater também né ele tá de moto também né moto corre pra caraca mas ele vai ficar escapando o tempo todo? carai que mentira o cara bateu de moto e não caiu caramba 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 vai ficar escapando o outro seuです garamba boa que era Bota aqui X1, vocês que gostam, curte aquele X1? Fala assim, ah, vou bater X1 contigo, seu lixo. Você fica me chamando de lixo aí. Vem aqui bater X1 comigo, vem. Eu quero ensinar pra vocês como é que um pro player joga. Beleza? Olha lá, nível 10, o nível mais alto do jogo está tomando bola pra mim. Já perdeu a esperança de me vencer já, mano. Entendeu? Só que eu não tô contando vantagem não, filho. Eu jogo bem, mano. Entendeu? Já tem um detalhe, tô com o meu controle quebrado, hein. Ah, moleque, vai ser bom assim pra cá. Vai ser bom assim lá no canal MacGamesMach mesmo, mano. Você é louco, filho. Com o meu controle quebrado. Vou comprar um controle novo pra gente bater um X1 com o Nubi aí que fica chamando pra X1 toda hora. Ah, Mac, eu vou humilhar você. O último que tentou me humilhar aqui, mano, meu Deus do céu. Nunca mais jogou videogame. Né? Toma, m****. Foge do chão. Fugiu pro dentro do bar. Fugiu pro dentro do bar. Subiu toda na volta. Pô, tá de sacanar esse cara Pô, tá de sacanagem, tá fazendo um correr atrás Sacanagem Tu tá maluco Respeita o tuco Cosmonofaltada da Auli Bilhah de ouro Ele quer buscar o helicóptero velho A saga não vai ter moleza Temos que contar com o Chamar também o Iki, o Iog, o Shiryu Vai ser lance difícil Pior que o Poseidon Pra consertar a armadura Fala com o Xion Sou eu, filhão Você é louco, mano Sou eu, filhão Sou eu, filhão Fala, filhão Fala, filhão Cara, eu entendo como é que o cara consegue cair em pé, mano É isso que eu fico bolado nesse jogo É isso que eu fico bolado O meu personagem, ele cai sentado Rola Fica deitado A saga não vai ter, a saga não vai ter moleza Temos que contar com o Iki, o Iki, o Iog e o Shiryu Vai ser lance difícil Pior que o Poseidon Galera, eu sou muito fã do anime Cavaleiros do Dico Muito maneiro, né E eu sou muito mais fã quebrar Nossa, 9x0 Meu Deus do céu Ele tá ruim ainda, ó Ele tá ruim, demora frear Demora acelerar Os gatilhos estão a merda O analógico tá bom Mas os dos gatilhos estão a merda Quebrar Tu tá maluco Respeita o topo Tá tentando sair do jogo Não aguentou não Tá tentando sair do jogo Se não, já saiu Tá tentando sair do jogo Ganhei, mano Ganhei, mano Ganhei, galera Fazer o que? Saiu do jogo Como eu matei ele agora E ele saiu do jogo Eu matei ele, né Aí eu contei essa vitória Contou 10 Só que o servidor Dá uma demora Pra indicar que ele saiu A Rockstar sabe como é que é, né Assim que ela lança o novo GTA Tá fazendo igual o FIFA agora Tá acabando com o suporte dos antigos Saiu o cara do jogo Da parte dele Só que eu vou ter que esperar A parte Ah, voltou Acho que ele não conseguiu sair Tá ligado É a vez buga Caralho O boneco não cai não O boneco não cai, velho Eu fico bolado com esse jogo nisso Eu atropelo o cara Vocês notaram, velho Eu atropelo o cara O boneco não cai, velho Meu Deus do céu, mano Não cai, mano Não cai, velho O boneco, ele bate nele Ele, tipo, dá um bug E cai em pé, mano Não é possível Meu personagem Toda vez que alguém encosta em mim Meu personagem cai, mano E fica mó tempão deitado Porra, pensei que não ia morrer, velho Isso aqui deixa bolado, mano Meu personagem, ele, sei lá Quando você cria um personagem Acho que tem onde que vem Defeituoso Não é possível, velho Aqui você tem que fazer três coisas Controlar a câmera Atirar Controlar a mira Tudo ao mesmo tempo Quando você conseguir Esses três objetivos ao mesmo tempo Você vai se tornar um jogador ótimo Logo ali, ele não consegue controlar o carro Vai querer sair do carro Vai querer sair do carro Vai fazer a desce do carro Mano, eu não tenho culpa Se os caras Ah, só vai de carro Mano, eu não tenho culpa Se os caras não sabem jogar, velho Vai Olha lá Aguentou não, mano Aguentou não, meu boneco Eu não tenho culpa Eu não posso limitar Eu não posso limitar A minha capacidade A dele Entendeu? Se eu sei, eu sou bom Eu sou melhor Eu sou superior Se ele não consegue Só aumento Para ele Eu vou Pô, mano Pelo amor de Deus, mano É Cai em pé, olha lá, cai em pé, velho, foge ou bucha? Foge, pc, pode fugir, caralho, o cara mesmo assim cai em pé, velho Mano, tá levando nas costas porque tá correndo, ficar pra encarar vai levar nas costas Isso aqui já virou massacre já, mano, isso aqui já virou jason, meu jason aqui já Já acabei com o psicológico dele já, mano, ele não dá, o pensamento dele assim, já não dá Não dá Não dá, filhão, sou eu que tô jogando aqui, você pode subir onde você quiser Tá Pode ir onde você quiser, filhão, sou eu que tô jogando, você não entendeu isso? Poxa, respeita o meu bigode grosso, filhão Respeita o meu bigode grosso, pô, a zero? A zero é sacanagem, velho, o cara tem que me matar pela mesma vez, né, mano? Pô, nível 10, tomar de zero a zero pra mim Vai ser aqui, otarão, vem, mete a cara, vai Mete a cara, mano Seu otário, sou eu, mano, é o maqui, filhão, você é louco? Sou eu, filhinho Aprende a jogar, filho Hoje eu tô dando uma aula, galera Tô dando uma aula hoje, tá bom? Deixa o like aí, tá? Fiche que não gosta, não sei que vocês gostam Fiche que não gosta, não Deixa o like aí E você que é noob, deixa o dislike Você que não consegue Sai, vai dar convo em outro lugar, mano Você que não consegue jogar assim que nem eu assim, velho Que você sempre dá dislike no teu vídeo porque fala que eu sou lixo Que eu não sei chocar Né? Bota contra e descobre, mano, se você jogar ou não Mas vem aqui, filho, tá? GTA 5 eu vou baixar até o leve, só de sacanagem GTA 5 não é jogo pra contra, não, mano Esse aqui é um jogo de contra É assim que fazer contra de carro, brother Cadê o rolamento moda ali que o cara botou ali? Não tem rolamento moda, velho Será que sabe trocar no carro? 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 Será? Tá rolando, filho? Tá rolando, filho? Tá rolando, filho? Se tivesse rolamento moda aqui, os caras iriam rolar igual gatilha, mano. Igual tatu. Vai rolar igual tatu, filho. Nível 10, hein? Nível 10, hein? Falta dois pontos, eu passei a zero, filho. Nível 10, hein, filhão? Respeita o toco, rapaz. Toco de Libra, vai ser. Só chora. Tu tá maluco? Respeita o toco. Cosmo não falta da aula, ele é de ouro. Vem, tio, vem. Ih, velho, olha aí. Essa piscina aqui, eu não tinha visto essa piscina aqui, não, mano. Olha lá, velho, que isso, mano. Ele tem que matar duas vezes, pelo menos, né? Que a cada mil pontos, ele tem que me matar a ver, né? O cara não vem em cima, não, velho. Eu tive que ir em cima todas as vezes. Tá, ele vem em cima no começo, né? As duas primeiras vezes ele vem em cima. Aí vem em cima, tomou bola, não vem mais. Vem, não vem e eu? Vem, venga! Vouxei! Vem!!! Vem, vamos lá. Vem ficar! O cara quer sair do jogo pra falar que eu não ganhei, mano, como assim, velho, é igual o Mikael fez. Quando eu tava vencendo o Mikael no finalzinho, ele saiu da partida, mano, me bloqueou no Whatsapp, que eu comecei a zoar ele, eu falei, ah, mano, saiu da partida, né, puxou o feed do videogame, né, puxou a tomada, né, filhão. Falta uma vitória pra me dar placar de zero, mano, 25 barra zero, mano. Aqui sim, com barra zero, mano. Uma vitória só, filhinho. Ele tá tentando sair do jogo, ele, ó, já não tá nem se mexendo. Tá parado ali embaixo. Vou matar ele, isso é de sacanagem. Se eu só achasse qualquer trocadinha no chão aí, que eu tivesse matado ele antes, eu já ganhava, porque falta quatro pontos pra mim fechar a partida. Só que eu vou matar ele, ele já desistiu do jogo já, mano. Se entregou já, papai. Tá lá. Galerinha, vou encerrando o vídeo por aqui, beleza? Curtiram? Deixa aquele like aí. Se não gostou, não quer fazer contra, o servidor tá aí, velho. Entra aí, entendeu? A hora que eu tiver online, entra. Não me manda pedido de amizade, não. Se encontra comigo no servidor. Porque quando eu jogo com alguém que tá com um amigo, o jogo fica meio bugado e fica meio esquisito. Então, se tiver jogando na partida aí, você entra na partida. Eu até posso convidar, tá ligado? Depois eu tiro o pedido de amizade pro jogo entender que eu não sou amigo teu, entendeu? Depois a gente bate o conto e tá lá, ó. Entendeu, galera? Se inscreve no canal aí. Pra mais vídeos desse conteúdo, deixa um comentário aí. Hashtag eu quero mais.